Fala galera, uma boa tarde aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, pra vocês, como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência, espero que todos estejam bem. Pessoal, o seguinte, primeiro, desculpem não ter feito nenhum vídeo hoje, estava ocupado, estava fazendo algumas coisas, e não pude ter tempo nenhum para produzir vídeo para a data de hoje, mas tinha assuntos que eu estava correndo atrás de um monte de coisa, então me desculpem, a partir de amanhã, vídeos de novo com regularidade. Só que galera, eu tenho também uma novidade para vocês, eu agora tenho um outro canal alternativo, que vai ser em paralelo com esse canal aqui, exatamente porque o YouTube travou esse meu canal, em 3.700 inscritos, e não deixa nem subir, e só faz descer. Os números desse meu canal estão discrepantes, tem um lugar que eu olho no computador, está com 4.000, em outro lugar está com 4.000 e pouco, aí eu olho em outro computador de outra pessoa, está em 3.690, aí está em 3.700, então fica nessa, e travou, travou, mesmo com os meus vídeos tendo um bom desempenho de volta, desde que eu parei de fazer política, essas coisas, e mudei para um canal de jogos, nunca mais foi o mesmo, o canal deu uma brecada legal, então eu vou começar um canal só de jogos, tá, que vai se chamar Nação Xbox, vai ser um canal voltado só para Xbox, esse canal daqui, ele será misto, Xbox e Playstation, então eu vou manter os dois canais, só que com o tempo, quando todos vocês migrarem para o outro, muito provavelmente, esse canal vai virando secundário, e o outro canal vai virando primário, mas eu não vou me desfazer deste, porque esse daqui, eu já estou trabalhando nele, há mais de 10 meses, para 11 meses, e eu vou ver se ele se recupera, o que acontece, ou se eu vou investir o meu tempo mais, 100% no outro, 70%, vamos ver o que vai acontecer com o tempo, então, vocês que estão aqui, que querem participar do outro canal, lá vai ter notícias de Xbox, vai falar sobre as novidades do Xbox, tudo, tudo de Xbox vai para lá, esse daqui vai ficar com notícias mistas, de Playstation e Xbox, tá, então vão lá, se inscrevam no novo canal, vai ficar aqui, na descrição, desse vídeo, e também no primeiro comentário fixado, o link do outro canal, meu, de Elias Collins, tá, aqui do Elias Collins Games, que se chama, Nação Xbox, beleza galera, eu vou transferir com o tempo, todos os vídeos de Xbox para lá, inclusive, que já estão feitos de upload, neste canal aqui, para que fique concentrado, só sobre Xbox, lá no outro canal, beleza galera, então assim, foi um recado rápido, não vou me alongar muito, eu só queria mesmo, passar isso daí para vocês, e eu vou ter mais coisas, para falar, lá no outro canal, também com o tempo, e, vão por favor, chamando a galera, para se inscreverem também, lá no Nação Xbox, beleza pessoal, esse daqui, vai ser a arte do canal, para que vocês vejam, a arte do canal, fique fácil aí, de achar, e não se esqueçam, na descrição, desse vídeo, e também, no primeiro comentário, fixado, desse vídeo, aqui no canal, Elias Collins Games, terá o link, de acesso, ao Nação Xbox, o meu canal secundário, que provavelmente, dependendo dos números, de vocês me ajudando, a ele chegar, na monetização, também, porque são, quatro mil horas, com um monte de frescura, que tem que fazer lá, para poder fazer, com que, chegue lá, também, é, a monetização, naquele canal, tá, por enquanto, eu vou manter os dois, se aquele, ultrapassar esse daqui, aí, eu mudo, para 70, 30, ou 50, 50, eu vou ver, como vai ficar a dinâmica, a única coisa, que eu sei, é que esse canal aqui, o YouTube, red flagou, meu canal, tá em red flag, eu tô como inimigo, do YouTube, ele não deixa, mais eu subir, sabe, fica retirando, os meus inscritos, não coloca, as minhas coisas, é, no ar, para as outras pessoas, verem, e infelizmente, eu tô sofrendo, esse boicote, então, por isso, eu estou criando, o meu canal alternativo, o Nação Xbox, então, conto com vocês, por favor, espalhem sobre o meu outro canal, porque eu não vou desistir desse, só que esse daqui, com o tempo, vai virar, um canal secundário, caso vocês gostem, do meu trabalho, não esqueçam, de se inscrever, deixar um comentário, compartilhar, falar, sobre o outro canal, também, se você gosta muito, do meu trabalho, e quer ajudar, no crescimento desse canal, não se esqueçam, também nós temos aqui, o nosso WhatsApp, em breve, teremos também, o nosso, 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 aqui, para nós, interagirmos, para nós, batermos um papo, e também, tem a nossa, vaquinha virtual, que é para a compra do setup, completo, para poder fazer melhoria, dos dois canais, tanto do Nação Xbox, quanto do Elias Collins Games, que vai ser o seguinte, um computador, uma chroma key, uma licença, para edição de vídeo, mais profissionalizada, que eu vou fazer, as edições, assim, com mais efeitos especiais, mais coisas, a chroma key, para poder ir jogando, e falando com vocês, uma placa de captura, de 60 fps, também, a plaquinha, a vaquinha, perdão, estará, na descrição do vídeo, é só vocês acessarem, a descrição do vídeo, e também, algum dos comentários, vai estar lá, e aí, vocês vão poder também, caso vocês queiram, ajudar com a vaquinha, e se vocês não puderem, ajudar com a vaquinha, ajudem, chamando gente, para o meu canal, toda ajuda, é bem vinda, e para vocês, que gostam de Xbox, estão aí, também, é, órfãos do Tiff, aqui no YouTube, eu não faço exatamente, a mesma linha do Tiff, eu não sou tão zoeiro, eu sou mais sério, tudo, mas eu venho lutar, aqui também, pela nação Xbox, principalmente, a partir de novembro, já quando eu adquirir, e fazer o unboxing, do Xbox Series X, para que vocês vejam, beleza galera? galera, então assim, eu agradeço demais, todo o compromisso, que vocês têm tido comigo, até agora, agradeço demais, todo o carinho, todas as interações, vocês escreverem, para mim aqui, comentarem, compartilharem meus vídeos, eu preciso de vocês, eu preciso da ajuda, de vocês, e vocês, podem me ajudar, muito, nessa empreitada, e eu espero, que vocês, sabe, vejam a seriedade, que eu faço as coisas, vejam o amor, e o carinho, que eu entrego, para falar de videogame, porque afinal, são 38 anos, jogando, e 43 anos de vida, ou seja, desde os meus, 5 anos de idade, desde Atari, Odyssey, passei por Nintendo, Super Nintendo, Gamecube, sabe, Mega Drive, Master System, Sega CD, Neo Geo, tive tudo, quanto é videogame, que você possa pensar, aí, cheguei nos Playstation, cheguei no primeiro Xbox, e assim foi, e a gente foi fazendo isso, estando juntos, aí, esse tempo inteiro, Nação Gamer, então, conto com a ajuda de vocês, me ajudem a subir, esses canais, principalmente, o Nação Xbox, o canal novo agora, que também, vai pegar fogo, a partir de novembro, com a aquisição, do Series X, beleza? Agradeço, a todos vocês, tá? Ficamos aqui, pelo próximo vídeo, vão lá também, no outro canal, e conto com vocês, beleza? Elias, out!